Oi pessoas Oi pessoas Especificamente aonde Floripa, mulher? No ribeirão da ilha Ribeirão da ilha Viemos comer ostras, mentira No bairro Namorico Namorico E perto de igreja Olha lá Igreja Centenária Nós estamos aqui Nessa pracinha aqui Esse bairro aqui é muito lindinho É bem açoriano De reza lenda que existe E aqui Olha só Não, quer dizer amanheceu chovendo Amanheceu chovendo Mas Ficou nublado E a gente deu uma Comer brigadeiro Tomar um cafezinho A principal Ando a 54 metros de altura Quem gosta de comer ostra Aqui é o lugar Aqui é o lugar Tem vários Redes de pesca Isso aqui é plantação de ostra Isso tudo aqui é plantação de ostra A altitude de pravoar Que é no máximo 64 metros Só Então tá aí Bairro bem açoriano Ela acaba numa trilha Que vai levar até a praia de naufragados Uma trilha de duas horas ou mais É uma trilha longa Pesada Mas pra chegar na praia de naufragados Só através dessa trilha mesmo Não tem Ou de barco Tem outro caminho Ou de barco, né Morzinha não é muito fã de trilhas Não Vamos baixar um pouquinho Vou baixar aqui pra 40 metros Pra gente ter uma visão Melhor Aqui Os pobrezinhos Que moram aqui na Na beira Que nem te falaria Em Manaus Mostra o Ostradamus Vou mostrar Ela quer que mostre o Ostradamus Porque aqui Ribeirão é Terra das Ostras, né E tem o restaurante aqui O Ostradamus Que é Um dos mais famosos aqui É Mais famosinhos A gente entrou lá Só pra olhar A gente entrou só pra olhar Porque é caro Mas é bem bonitinho Esse pierzinho ali Que vocês estão vendo Acho que chama assim pier, né É do restaurante Do Ostradamus Vou baixar até 30 metros Aqui 30 metros Essa é a altitude mínima Pelas regras da ANAC Que eu posso voar, né Não posso ser No momento eu não posso ir Mais de 60 E não posso voar Menos de 30 metros Então, olha aí Esse pierzinho aí É do restaurante O Ostradamus Então, ali Aqui nós temos o Ostradamus Aí Então, esse aqui É o Ostradamus Famosinho Carinho Mas é muito lindo Lá dentro Muito lindo lá dentro Um dia ainda iremos 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 Deixa o Rafael vir com a família E a gente leva ele lá Viu, Rafa Tá ouvindo Ah não, o Rafael não tem rede social Então É verdade Rafael não é o meu filho não Colega de trabalho nosso Muito querido Que adora frutos do mar Termina São ruas sem saída Totalmente sem saída Vou mostrar Subir um pouco mais Essa ruazinha principal Cheia de restaurante Tem umas lojinhas Para frente também De artesanato Essa rua aqui Essa aqui principal É muito gostoso De caminhar Aqui é muito gostoso De caminhar Aqui São casas Antiguíssimas Centenárias Aqui Bem estilo Assoriana Assim Do lado do Ostradamus Não sei Já passei Sim Deixa eu voltar aqui É o lado do Ostradamus Aquela pracinha Que tem até Eu acho Tá ali o Ostradamus Ah, tá ali A pracinha A pracinha ali Na frente do mar Ali, né Aqui, ó Essa pracinha aqui Que tem umas mesinhas Tem uns Tabuleiros de xadrez O pessoal Joga xadrez Senta aí E fica curtindo A brisa do mar Deixa eu bater no xadrezinho Aí, ó Essa pracinha aqui Tem uma árvore Pra cá É pra cá Ah, vou mostrar onde é que a gente vai tomar café Amorico o nome do lugar, né Amorico, né Amorico 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 Coisa assim, né Tem até uma plaquinha Lá, essa árvore aqui Essa árvore aqui, ó Essa árvore aqui Eu efetivamente Não lembro Tem uma historinha ali Sobre essa árvore Agora Eu não Fiquei em nome O pessoal aqui Preserva muito Isso, né As histórias As lendas É tudo muito legal Tudo tem uma historinha Tudo tem um Uma coisa interessante Essa aqui é a rua principal Se vocês se perderam E ali é o Amorico Ali na esquina Ali é azul Azul Ali azul É Amorico Não, a minha câmera Não tem zoom Então E eu efetivamente Não posso me aproximar Tem fios de energia elétrica ali Tem E outra que eu não posso Voar abaixo de 30 metros Então É o limite Então ali que a gente Vai tomar um café Comer um brigadeiro Pra quem não segue No Instagram Vai ver As gordices E como todas as ruas Que seguem em direção Ao morro Sem saída Acaba ali, ó Porque depois é o morro Ali é um cemitério E é uma área De preservação permanente Então Não pode Fazer nada Aqui, né Vamos até lá Um pouquinho mais Na rua A gente tá ali Na pracinha Passar pela pracinha De novo Nós estamos sentados Ali naquele banquinho Ali De forma um V Ali Tá ali O land Do drone Lini Vai abanar Pra vocês Aí, ó Olha o bom drone Ah, é o seu Doni Então Olha aí É um bairro Muito lindo Muito fofinho Tem muitas rendeiras Aqui também, né É Já conferimos O trabalho de alguns Antenatos lindos Aqui Já compramos Inclusive, né As rendas Parecem caras Num primeiro momento Mas quando vocês Descobrem Quantas horas Elas passam Fazendo aquilo Manualmente Cada pedacinho A gente vê Que vale 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 mesmo E é uma tradição Centenária Que passa de Mãe pra filha, né É lindo o trabalho É lindo O trabalho é lindo É lindo o trabalho E aí vai embora Ribeirão Vai embora É um dos bairros Que a gente adora vir Assim Principalmente Nessa época do ano Tem praia Tá frio Então É muito gostoso Vim pra cá Sentar aqui Ficar olhando aqui A paisagem Lá tomar um cafezinho É É isso aí Espero que vocês Estejam gostando Aí Das lives Vou procurar fazer Quando a gente for Passear Nos finais de semana Pelos Pelos bairros Por aí Procurar Passear um pouquinho Pra mostrar pra vocês Então é isso aí Galerinha Amiguinhos Amiguinhas Vou voltar aqui A gente pousar Fomos lá Tomar nosso cafezinho Finalmente Tadinha Beijoca pra vocês Tchau 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 Tchau